E no vídeo de hoje, uma experiência de seis dias pra tentar secar uns 4 quilos. Vem que eu vou contar tudo pra vocês. Então, gente, vocês sabem que eu tô num protocolo aí de emagrecimento, né? Já tem cinco vídeos no canal sobre isso, onde eu mostrei pra vocês os meus motivos, eu mostrei pra vocês a minha rotina de alimentação da primeira dieta que eu tava fazendo, eu mostrei um dia inteiro comigo na academia todo o meu treino de queima. Eu mostrei meus resultados após dois meses, né? Sete quilos já foram. E agora eu tô tentando um protocolo novo, né? Porque eu dei uma caída na questão da quantidade de peso que eu estava perdendo e a gente vai tentar fazer um protocolo de super hidratação, desidratação do corpo pra atingir mais diretamente o foco da gordura e o metabolismo, entender que tem que voltar a queimar. Eu pretendo perder uns 4 quilos, por quê? Porque ele me mostrou uma pessoa, uma tabela de uma pessoa de mais ou menos 100 quilos que perdeu 10 quilos em 10 dias. Mas eu vou fazer por seis dias e eu tô esperando uns 4 quilos. Será que vai dar certo? Bora lá! Então, amigos, 15 pras 8 agora, do primeiro dia. Hoje eu tenho que tomar 5 litros. Eu peguei um copo e enchi 700 ml ali e já tomei 300. E agora eu vou me sentar ali e vou tomar os 700 antes de eu sair, né? Porque eu vou treinar, eu pretendo estar 8 e 10 na academia e eu pretendo tomar 1 litro antes de sair de casa e tomar 1 litro dentro da academia. Bora lá que 5 litros vai ser o desafio da vida. Será que eu consigo? No fim do dia eu conto pra vocês. Torçam por mim. Olá povo, 8 horas da noite. 7 horas? 8 horas da noite. Terminou de preparar minhas comidas para amanhã que vai ser zero carbo e zero sal. O mais difícil, claro, que é o sal. O que eu fiz? Eu fiz chuchu refogado, tá? E aqui eu botei açafrão, pimenta do reino e páprica. Daí eu fiz abobrinha pra ficar diferente. Eu botei cebola em pó, que é esse temperinho aqui, ó. Sem sódio. Coloquei mostarda em pó e era isso. E fez o peixe. O peixe, assim, ó, vou ser sincera. Peixe ficou bom porque tem o limão. O chuchu ficou mais ou menos e a abobrinha ficou ruim pra dedar. Mas vou comer igual. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo, né? O problema é que amanhã é o primeiro dia zero carbo. Primeiro. Ainda tem o dia dos... amanhã é o dia dos quatro litros. Três, dois, um, zero. Cinco dias, zero carbo e zero sal. Vamos ver como é que eu vou aguentar. Numa dessa... Ah, mas olha só o que eu achei. Hoje a gente foi lá na matéria-prima e a gente encontrou esse molho aqui, ó. Zero caloria. Zero açúcar e zero sal. Ó, não tem nenhum sódio aqui, tá? E isso aqui vai salvar a nossa carne nessa semana. A gente optou por esse chipotler, tá? Que não tá escrito aqui que é chipotler, mas é da cor do chipotler. Então, é esse o gosto parecido, tá? Mas tem ketchup, tem barbecue, tem quatro queijos, tem várias opções. Tinha uns agri-doces também pra salada, mas como eu tô acostumada com uma salada mesmo, sem tempero, vai ser assim. E eu vou levar salada também, esse é o quentinho, tá? Porque eu faço questão de uma coisa quente, mas eu vou levar broto de alfafa, que eu gosto. Vou levar alface e beterraba, que é o que tem pronto, tá? E isso vai ser amanhã. E agora faltam em litro, já aviso pra vocês quando chegar nas cinco. Olá, bom dia. Cinco e meia da manhã do segundo dia atualizar que ontem eu consegui tomar os cinco litros d'água. Colocar o bonequinho aqui, que ele tava até meio enjosa, assim, né? Agora, hoje são quatro, me são um pouco mais leve. No entanto, zero carbo, zero sal. Mas deixei tudo preparado ontem, como vocês viram. Então, vamos lá, que amanhã da manhã eu conto como é que foi. Então, até amanhã da manhã. Então, gente, ontem no segundo dia, quatro litros eu consegui. Foi bem mais difícil pra mim, porque na verdade, o que aconteceu? Aconteceu que eu deixei pro final, tava faltando um litro e meio. Daí eu tinha que ir comprar uma água, que eu tava de serviço. Gente, foi bem difícil, mas eu consegui quatro litros e zero carbo, zero sal. Agora, hoje, três litros. Até agora, que horas são, gente? Quase onze horas. Eu só tomei oitocentos ml. Vou tomar agora mais duzentos. E daí vai fechar um litro. Mas eu quero ver se antes do almoço eu consigo fechar em um litro e meio, pelo menos. Aí que eu tenho mais facilidade de manhã, né? Lembra que no primeiro dia eu fiz três litros? Mas a gente tá seguindo. Vamos ver quanto que vai dar essa perda aí. Porque a promessa de perda de peso é bem grande, né? Então, vamos ver se dá um volume grande aí pra eu acabar com essa questão da perda. E conseguir entrar na formação da massa. Difícil, mas eu tô firme. Bora lá. Gente, eu resolvi gravar agora pra vocês. Final do terceiro dia, tá? Faltou duzentos ml só pra terminar meus três litros de água. E eu deixei mesmo, propositalmente, pra, né? Antes de dormir, poder tomar os meus remédios e tal. Com a cara da desgraça que acabou de cozinhar. Mas ó, minha jantinha, zero carbo, zero sal. Filé, quer dizer, filé de salmão, tá? Que eu bossei no forno. Cogumelos Paris. Filé de salmão, uma cebolinha, que eu boto na airfryer, ela fica bem adocicada. Brócoli, cenoura, beterraba e brotô, que eu adoro. Tá bom, gente. O que eu estranhei bastante foi o cogumelo, que tá com gosto diferente do que eu tô acostumada, né? Porque faltou o solzinho. Mas a cebola tá top, a salada eu nunca tempero mesmo. E o salmão ficou bom com limão, eu botei limão, pimenta do reino, alho e açafrão. Tá tolido minha perna. Até amanhã. Olá, povo. Então, eu esqueci ontem de contar pra vocês, né? Ontem foi o dia dos dois litros. Foi o dia ontem dos dois litros. E, gente, não foi difícil os dois litros, tá? Mas ontem eu não tava me sentindo bem. Ontem eu tive que trabalhar e daí eu tinha que almoçar fora. Eu não tinha como levar porque eu não tinha como esquentar. E como eu não queria comer comida fria, eu levei um whey com leite gelado numa térmica. E daí eu peguei e almocei o whey e comi duas barrinhas. Não, uma barrinha de almoço, tá? E de manhã eu tinha ficado de jejum. Fiquei bem, gente. Não fiquei com fome. Trabalhei e tal. Saí era por volta das quatro horas. Comi a segunda barrinha. E tava bem. Daí cheguei em casa e eu tava precisando de alguma coisa salgada. Que na verdade não era salgado porque eu não podia comer salgado, né? Daí aconteceu que eu tinha um peixe, um tilápia passado já. Eu comi um tilápia com brócolis. E aí eu comecei a me sentir mal. Comecei a ficar enjoada, ficar com fome. Parecia que nada tinha sustento, assim. Daí desateia, comi um monte de coisa. Tipo, comi um pedaço de chocolate. Eu não podia comer sal nem carboidrato, né? Daí eu comi um pedaço de chocolate. Comi uma banana que eu não comia mesmo. Porque eu não posso comer banana nem maçã. Comi uma laranja. Daí logo eu já jantei. Eu jantei salmão com salada ali. Beterraba, enfim. Não fiquei me sentindo bem o dia inteiro. Depois eu tomei um café com leite antes de dormir ainda. E eu fiquei com essa sensação horrível, sabe? Enjoada, com vontade de comer. Levantava e ficava meio preta a minha visão. Foi horrível, tá? Essa aqui é o resumo de ontem. Foi horrível. Eu esqueci de gravar pra vocês, porque eu não tava me sentindo bem. E daí hoje, dia com um litro de água, foi mais tranquilo. Eu não fiquei assim durante o dia que nem eu fiquei ontem à tarde, tá? Eu não sinto falta de água, como eu contei pra vocês, né? Então eu não tive esse problema de ficar com baixa e pouca água. Mas eu não aguento mais. Porque é sem sal e sem carboidrato, tá? E daí tu fica extremamente limitado. Extremamente. É assim, ó. Na mediata não consta tantas frutas quanto eu comi nesses dias. Mas era a opção que eu tinha. E pelo menos, assim, eu consegui segurar sem o sal e sem o carboidrato. Hoje na janta eu fiz... Eu comi salmão de novo, porque eu assei aquele salmão que deu pra vários dias. E eu fiz um chuchu refogado. Ai, gente. Eu amo chuchu refogado. Só que sem sal. Assim, ó. Muito difícil. Eu coloquei aquele molho. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Eu coloquei em cima da comida toda, assim, pra poder engolir aquilo. Eu tô assim, que eu não aguento mais. Eu tenho mais amanhã. Amanhã eu tenho que trabalhar também. E eu vou... Amanhã eu tenho que ficar no zero água até as 14 horas. E só depois daí é que eu posso começar a tomar água normal do meu dia. Mas eu ainda sou o zero sal e zero carbo. Domingo é que eu volto normal na dieta, tá? Ele pediu pra eu segurar o sal no domingo. Tipo, pouco sal. Porque eu passei todos esses dias sem. Mas o que eu quero falar pra vocês é... Que eu não me pesei de manhã nesses dias. Porque foram dias corridos pra mim. Eu tive que trabalhar todos os dias. E eu sempre me peso sem a roupa no banheiro e tal. E tava frio. E daí eu acabei não me pesando. Eu me pesei durante o dia... Tipo, agora eu fui lá tomar banho. Eu me pesei, tá? Mas agora é noite, né? Eu já jantei. Eu acabei de jantar e tal. E vou dizer que eu acho que eu não consegui emagrecer 2 quilos. Então, se isso for o resultado, domingo de manhã eu vou estar extremamente decepcionada. Porque foi uma semana muito punk. Mesmo pra mim. E eu achei que ia ser pela quantidade de água. Mas não foi por causa disso. Foi pelo sal e pelo carbo. Foram desde... Segunda eu podia comer carbo, tá? Foi terça, então. Terça, quarta, quinta, sexta. Quatro dias, tá? Amanhã é o sábado. Vão ser cinco dias sem carbo e sem sal. E um dia que eu fiquei sem carbo, eu fiquei dois dias depois do meu aniversário. Só nessa semana eu emagreci um quilo e meio. De dois dias sem carbo. Agora eu vou ficar cinco. Se domingo meu peso não estiver em 60 quilos, que eu acho que não vai estar. Sinceramente, eu estarei extremamente decepcionada. Mas essa é uma história pra eu contar pra vocês no domingo. Ou na segunda, na pesagem que eu costumo pesar segunda, tá bom? Então, atualização. Agora vamos para o último dia. Força na peruca, porque é o último dia. Então, gente, vocês acompanharem como foram os dias. Eu contei no segundo, né? Quando faltava dois litros. O dia de um litro foi muito fácil. O dia de zero litro foi muito fácil. Pra mim, inclusive, no dia de zero litro, eu podia tomar água a partir das 14 horas. E aconteceu que eu me envolvi em um monte de coisa no trabalho. Eu até fiquei em jejum até as 14 horas. Não conseguia almoçar antes disso. E acabei que eu tomei meio litro aquele dia só. Pra ver o quanto eu não tomo água. Só que, gente... Foi extremamente difícil ficar sem sal. Lembra uma vez que eu fiquei? Eu acho que eu contei pra vocês. Que após a jacada do meu aniversário, eu fiquei dois dias sem cargo. E tomando mais água pra poder compensar. E até aquela semana que eu já tava num ritmo bem lento de perda de peso. Eu perdi um quilo e meio por dois dias sem cargo, né? E eu achei horrível. Gente, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Daí, essa semana, gente, sem sal, foi o caos. Porque, assim, ó... Não é o sal em si, mas tudo tem sal e sódio. Eu não podia comer um queijo. Porque quando eu tô sem cargo, eu como muito queijo com café com leite. É uma coisa que me sustenta, né? Ah, eu como um salame. Gente, eu não podia comer uma conserva de pepino. Que é uma coisa que tem pouquíssima caloria e que também me ajuda muito, entendeu? Então, foi uma semana extremamente difícil. Eu nunca mais entro nessa de ficar cinco dias sem sal. Porque tu fica sem opção pra comer. Chegou no final que tudo tinha o gosto da mesma coisa. Eu comprei vários temperos diferentes. Comprei açafrão, páprica, mustaga em pó, pimenta do reino. Gente, muita coisa eu comprei, tá? Só que não botava tudo junto, óbvio, né? Só que chegou um ponto que parecia que tudo tinha o gosto da mesma coisa. E daí, eu já tava enjoada. E daí, olha, foi o caos, tá? E o pior... O pior foi que eu não emagreci dois quilos. O último vídeo que eu fiz pra vocês, eu mostrei ali que eu tinha chego a 62,5. Depois da quilo, eu ganhei um pouco de peso. Mas eu sei que eu comecei essa jornada da água com 63,7, eu acho. Eu vou colocar aqui pra vocês. E acabou com 62,250. Então, gente, não foram dois quilos. E daí, tu pensa que tu passa todo esse sacrifício, cinco dias horrorosos da minha vida sem sal. O sexto dia, eu tinha sal, eu tinha encargo, né? Pra não fazer nem dois quilos, não, não dá. Ah, Kelly, tu treinou? Eu não treinei. Esse foi um grande detalhe. Então, o que que eu percebo que não adianta ou só alimentação ou só treino? Tem que combinar os dois. Porque senão os resultados, eles são pouquíssimos, super lentos. E fazia duas semanas... Fazia? Faz. Faz duas semanas que eu não tô treinando direito. Tipo, hoje que eu tô gravando pra vocês é uma terça-feira. E essa semana eu pretendo retomar, sendo que ontem eu corri 45 minutos, eu acho. E caminhei mais uns 15, 20, nem me lembro agora. E hoje eu pretendo treinar, eu pretendo fazer cardio, porque eu preciso acabar com esses dois quilos que me restam, que eu acho que eu tenho que tirar de 60, não é um martelo batido ainda. Tá? Mas eu vou fazer isso de uma vez, porque eu já não aguento mais. E o que que tá acontecendo agora? Eu vou e volto. Eu emagreço 500, volto 200. Então, eu não tô aqui nem antes, que eu só perdia, 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 perdia. Eu tô dias que eu aumento também, tá? Então, tá difícil esse final, tá? E eu queria contar pra vocês que essa jornada d'água, pra mim, não deu muito certo. Eu conversei com ele, ele disse que pode ser várias coisas. Uma delas é porque eu não estou acostumada a tomar água, tá? Então, o meu corpo, ele não respondeu da forma que deveria. Ele simplesmente, no primeiro dia que eu tomei 5 litros, ele reteve os 5 litros. E ele acha que talvez tenha servido pra dar um choque no organismo. Tipo, a gente precisa, às vezes, de um choque, assim, pra ele entender que ele não recebe só aquilo e que ele tem que armazenar, porque ele recebe só aquilo. Então, são várias coisinhas, tá? Então, eu espero que, pelo menos, esse choque tenha dado e que essa semana que eu vou treinar bastante, eu consiga eliminar mais um quilo, né? E vamos ver se não vai dar rebote, né? Porque eu passei uma semana sem carbo e sem sal. E daí, então, o meu peso que chegou aqui, eu vou ser pra vocês, 6,2, 250. Vamos ver se semana que vem ele já não vai dar uma subida como rebote, né? Tô satisfeita com os resultados? Tô. Só que eu quero passar essa fase de queima pra ir pro crescimento, tá? Porque eu já tô me sentindo flácida, pequena demais, né? Coisa que eu nunca gostei muito, porque eu sempre... Eu disse pra vocês que eu não gosto de um corpo magro, seco. Eu acho bonito um corpo torneado. Então, tô incomodada, mas eu espero que esse processo não demore mais nem um mês pra eu começar a crescer e daí ficar num corpo legal pro verão. A gente tá aí no final de agosto, né? Então, eu espero que até dezembro dê tudo certo. Então tá, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer a estratégia, talvez pra vocês funcione mais o que funcionou pra mim, né? Como funcionou pra outras pessoas. Mas seguimos o plano, né? Rumo aos resultados. Beijo pra vocês. Tchau! Tchau!